Olá, meus amores, bem-vindo ao novo vídeo no nosso canal. Hoje o assunto é, o assunto hoje do nosso canal, que eu quero compartilhar com vocês, é cacto, orelha de mic e dica de cultivo. Hoje eu vou estar, hoje eu vou estar aqui, vou estar aqui no espaço, vou estar no espaço hoje fazendo, mudando, meio que fazendo mudas, né? E quero estar compartilhando com você sobre como é fácil, né? Como é fácil o cultivo, né? Por quê? Dica de cultivo, né, amores? A gente, nós adquirimos nossas plantas muitas vezes e nós não sabemos como fazer mudas, né? Como está multiplicando ele, fazendo muda, então quero estar hoje compartilhando com vocês, né? Que é fácil, a maior facilidade que nós temos de cultivar esse cacto, não tem nenhum segredo, né? Ele aqui, ó, olha pra você ver, cada gominho, eu falo gominho, né? Cada caule desse aqui, é uma muda, ó, né? Preciso, amores, que olha o meu vaso, os vasos estão grandes, pequenos, os vasos pequenos, então eles penderam assim, porque no vaso pequeno que eu faço só mudinhas assim, né? Ó, assim a mudinha aqui, tirei aqui vários caule, né? Vários caule, ó, é só tirar isso aqui, ó, né? Não tem segredo, amores, ó, tirei, posso estar desmanchando isso aqui, ó, né? Posso estar desmanchando assim, ó, isso aqui, cada uma muda, aí eu prefiro esse aqui com a orelhinha já, então eu faço isso aqui, só isso aqui, né? Ó, esse é o jeito de multiplicar nosso cacto, nosso cacto, orelha de mic, ó, é isso aqui, então cada um desses é uma muda, né? Tão facinho, tão fácil. Coloquei aqui substrato, amores, pronto para suculenta e cactos, né? Pronto já, e eu uso colocar aqui, ó, nos vasos, esse aqui é uma marca de uma base pra você colocar o substrato, para que não aconteça de encher muito, eu não gosto de encher os vasos nossos, os vasos muito, porque na hora da rega, quando você começa, além de não vir a água aqui no pé da planta, né? Derrama tudo nosso substrato, então eu prefiro assim, porque você rega. E o segredo, meus amores, a dica de, de, a dica de como eu rego o meu, meu cacto, né? Então, qualquer, qualquer espécie de cacto, né? Porque ele vem de, ele vem da, assim, do lugar árido, árido, né? Que é do deserto, e ele, nesse escaule, ele tem esse, cultiva, ele armazena a água, então ele é suculenta, acho, né? Ele é uma suculenta, né? E, porque lá no deserto sobe pouco, né? E ele tem essa, esse, né? Deus criou ela de uma maneira que ela armazena a sua água aqui, pra que ele possa, possa viver, né? Então, é isso, é a maneira dele sobreviver, sobreviver lá no lugar da seca, né? Lá no deserto. E, para que nós, como nós adaptamos eles em nosso cultivo, em nosso dia a dia, na nossa vida, em casa, né? No nosso jardim, no nosso espaço, e que hora que eu sei que eu devo estar regando, porque tem muitos amores que têm reclamado pra mim que o cacto não vai pra frente, né? Que não desenvolve, ele não prospera, não vai. Então, também, né? O lugar, a dica do lugar, na onde você cultiva, o segredo do nosso cacto é o lugar na onde você cultiva, o habitat, que ele gosta de sol. Esse aqui, por exemplo, toma quatro horas de sol por dia, né? Da manhã, e na hora da rega, o que eu faço? Né? Essa é a regra para todas as plantas, mas o cacto, na hora de regar, tem uma rega, né? Você viu que tá o substrato seco? Que tem que deixar ele ficar seco, seco, bem seco mesmo. Quando você olha, tá seco. Então, você não fica, assim, jogando água pouquinho, pouco, pouco, não. Um dia, todo dia, não. Ele secou. Espera ele secar, escorrer água totalmente, quando você vê que tá seco mesmo, né? Aí, sim, você rega. Rega e pode regar mesmo à vontade, que ele mole bastante, escorre por baixo, e aí você deixa a sua planta e espera novamente o mesmo processo. É assim que nós cuidamos do nosso cacto, do nosso cacto. Tá, amor? Espero que você tenha gostado, amado o vídeo, né? É isso que eu tenho hoje para compartilhar com meus amores no nosso canal. E você tenha uma vida linda, muito abençoada, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua família, seus filhos, filhos de seus filhos, seus projetos, seus sonhos, se torna real em sua vida. E interage comigo, meus amores, porque eu amo interagir com você, interage publicamente, porque se você interagir comigo, fazer sua pergunta, né, e postar seu comentário privado, eu não consigo responder. Tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus me permitir. E até lá. Tchau!